O IBGE revela que o Brasil tem poucas crianças abaixo dos 5 anos em creches e escolas. Reportagem de Marcela Lorenzetto. Dados do IBGE mostram que apesar de avanços, o Brasil ainda tem poucas crianças de 0 a 5 anos nas creches e escolas. De 2016 a 2017, a frequência escolar nessa faixa etária subiu de 50,7% para 52,9%. No entanto, o Brasil está abaixo da média dos países da Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No ranking de 35 nações, o país fica na 27ª posição. A síntese de indicadores sociais divulgadas nesta quarta-feira ainda mostra que nenhuma das grandes regiões ou unidades da federação atingiu a meta da universalização do ensino. A gerente executiva da Fundação Abrinque, Denise Cesario, explica que a principal dificuldade de acesso das crianças ocorre porque a creche não é uma etapa obrigatória do ensino. Ela afirma que é preciso um esforço do governo brasileiro para a redistribuição dos valores. O recurso que vem do governo federal para a construção dos equipamentos que os municípios precisam e o recurso para a manutenção desse atendimento que os municípios não têm porque eles vão priorizar a etapa obrigatória que é a etapa da pré-escola. Portanto, nós temos muitos desafios, sem se falar da qualidade desse atendimento, aonde é necessário melhorar e muito a infraestrutura, bem como a formação dos profissionais da etapa de creche. Das crianças mais pobres do Brasil, um terço não consegue alcançar vagas em creches. A pesquisa do IBGE também analisou a desigualdade no acesso à escola ou creche por raça e cor, além de renda e situação do domicílio. Crianças que vivem em áreas rurais têm frequência escolar menor em relação às que residem nos centros urbanos. As disparidades são ainda maiores entre crianças de 0 a 3 anos de idade. A taxa de frequência foi superior a 35% para domicílios urbanos e apenas 18% para rurais. Nas regiões norte e centro-oeste, quase um terço das crianças não vai à escola ou creche porque não há ou por falta de vaga nos estabelecimentos que existem.